Pelo carinho, os amigos também que nos acompanham através das nossas redes sociais, tá bom? Ó, preste atenção, já viu aí ó, ó, o selinho surgindo aí. Tem futebol na tela da sua TV Tambaú. Náutico e 13 entram em campo no amistoso preparatório para a temporada 2019. E você acompanha tudo aqui na telinha da TV Tambaú. 2019 chegou! O Estádio dos Aflitos voltou! E a bola vai rolar aqui na TV Tambaú. Náutico e 13 da Paraíba. Um acirrado amistoso de preparação para a Copa do Nordeste. Ao vivo, direto dos aflitos. Neste sábado, dia 5, às 4 da tarde. É jogão para esquentar a temporada do futebol. É para você já ir vestindo sua camisa e treinando as emoções. Amistoso oficial é aqui, na sua TV Tambaú. Acabou por hoje é só. Para você que está em casa, um abraço desse tamanho, vazando a tela. Bem grandão, um abraço para você, tá bom? Bom final de semana, boa sexta. Lembre-se, curta com muita responsabilidade o seu final de semana, tá certo? Se for bebê, já sabe, não vá dirigir não, porque dá problema, tá certo? E ó, na sequência você fica com a Karine Tenório com mais uma edição do Tambaú da Gente. Para ela, um restinho de bom dia, um bom trabalho e uma ótima tarde e bom final de semana. Obrigada, Fábio. Bom dia para você também. Bom dia para o pessoal de casa. Chegamos à primeira semana.